Salve, salve rapaziada aí ó, mais uma Tracker, essa daqui PCD 2020, carro com exatamente 50 quilômetros, sem placa ainda, mais uma aí pelo canal, é isso aí ó, vamos aplicar isso filme nela hoje, completo laterais, traseiro, para-brisa, é isso aí, tá com a notinha ainda, a gente vai tirar o que a gente pediu, lembrando o carro, está com os plásticos ainda, 54 com ele, tá novo pessoal, novo, até o plastiquinho no câmbio ainda tem ó, show de bola, isso é isso aí, comprou, Tracker, zera, traz para a gente, que aqui receberá o maior cuidado aí, é isso aí, hoje estamos com essa X2 aqui também, e aquela outra X2 também, é isso aí pessoal, cuidado máximo aí, show de bola, então finalizando aqui eu já mostro para vocês, muito bonito esse carro hein, só falta um ledzinho no farol baixo, logo menos o cliente vem aí para colocar, é nóis, aí rapaziada, ficou pronto o carro, ficou muito bonito, e assim pessoal, está lacrado, foi colocado aí o G20 na frente, e no resto do carro também foi colocado o G20, pessoal, esse daqui como eu falei para vocês aí no começo do vídeo, é o terceiro, que já vem aqui, primeiro foi uma PCD, depois veio uma Premiere, e essa daqui é mais uma PCD, pessoal, pelo que a gente está vendo, em uma semana já veio três, agora vai começar a vir bastante, a gente está colocando aí no canal do YouTube também, é isso aí, que Deus abençoe a todos aí, se você quer fazer esse serviço aí com a gente na loja, é 5% de desconto, eu vou deixar o endereço e o telefone para vocês na descrição, aí ó, Avenida Rio das Pedras, número 1867, fachada da loja aí, é isso aí rapaziada, quer trazer seu carro, só ligar aí para a gente no WhatsApp, é nóis!